Bem-vindo ao nosso canal de orações que manifestam, neste momento te convido a dormir E ouvindo a esta oração poderosa, se você busca por uma cura física ou emocional e até espiritual Então essa é a oração que você deve escutar agora e verá as grandes milagres acontecendo em sua vida Tenha certeza de que ao acordar, estará restaurado, restaurada com mais saúde, renovo e mais alegria A Bíblia nos fala frequentemente da cura milagrosa por meio das obras de Jesus Jesus pode hoje mesmo decidir curar você esta noite E Deus nos promete um futuro cheio de esperança, milagres e renovo E nessa oração que trago hoje a você, enquanto você dorme, sinta cada vez mais a cura acontecendo Sinta uma força interior, uma paz, conforto ao se conectar com Deus por meio desta oração Então agora vamos começar e essa oração fará um milagre extraordinário na sua vida Da forma como você está, feche os seus olhos e vamos a essa oração de cura para ser transformado esta noite Antes de fechar os seus olhos, eu te convido a dar um like neste vídeo como uma forma de demonstrar sua gratidão Aproveite e assine o canal Não custa nada, é só um clique Querido Deus, eu sei que em primeiro lugar, eu devo reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso em minha vida E é o Deus Todo-Poderoso em minha vida E estou aqui com toda a minha fé esta noite Acreditando e crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode me curar esta noite Eu reconheço que pertence ao Senhor toda a saúde, todo o corpo saudável Porque é uma obra feita pelas Tuas mãos, ó Deus E de hoje em diante eu escolho e prometo cuidar bem deste corpo que o Senhor me concedeu Vou colocá-lo, bons alimentos dentro deste corpo Vou cuidá-lo fisicamente, com exercícios, caminhadas Para que eu tenha um corpo saudável a partir de hoje Pois ele é o bem precioso, recebido por Tuas mãos E eu creio, eu abro a minha mente, o meu coração Acreditando em seu infinito poder de cura Infinito poder de cura e de todas as possibilidades Eu creio fielmente que a cura é uma experiência dinâmica e saudável, alcançável Uma realidade que pode ser vivenciada agora mesmo, durante esta noite Eu vejo agora pelos meus olhos da fé Meu corpo sendo restaurado, curado As dores desaparecendo E ao amanhecer, estarei renovado e Te glorificarei Te agradecerei Te agradecerei Darei glória ao Teu Santo Nome Anunciarei que o Senhor me curou E me mantenho agora em uma atitude paciente Amorosa e tranquila Enquanto durmo esta noite Em um sono profundo E transformador Acreditando que A Sua vontade está sendo Feita em minha vida As Suas mãos estão me curando esta noite Está curando a minha mente O meu corpo Está me restaurando completamente Senhor Deus, tenho uma alegre expectativa Pela totalidade perfeita Que o Senhor está trazendo a manifestação de cura em meu corpo Pelo Seu intermédio, Seu poder Eu serei curado esta noite Eu creio fielmente em Seu poder de cura E em Seu perfeito amor Eu descanso fielmente agora Na certeza do Seu poder de cura em minha vida Eu sei que com o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas são possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo seja curado agora De todas as enfermidades Querido Senhor Entrego tudo o que sou em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Alma e Espírito em Suas mãos Para que o Senhor possa guiar os meus dias Eu abro As portas mais profundas do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar em mim esta noite E ofereço ao Senhor a minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor os meus problemas do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas que estejam fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou à minha vida Que o Senhor desfaça agora E restaure completamente Que o Senhor coloque em mim esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa cuidar bem deste corpo Para que eu venha consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos E que eu venha hidratar melhor o meu corpo Que eu venha me exercitar mais Que eu me mantenha em um corpo saudável e nutrido Para usufruir de uma vida maravilhosa Louvando-te E agradecendo-te E que toda a minha vida esteja Sobre o Seu controle E que todos os meus caminhos e aspectos da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego todas as minhas angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor abre os Teus ouvidos A minha direção E ouça a minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir o Teu abraço amoroso Deus Abra as portas que preciso Abra as portas da cura Abra as portas das soluções em minha vida Senhor Deus Estou diante de Ti esta noite Necessitando da Sua mão poderosa Sua mão curadora em minha vida Transforme toda dor em alegria Toda mágoa e infelicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria constante Senhor Para que eu possa glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso de um bom ânimo Eu preciso de uma cura estabelecida em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos, ó Deus Entra em minha mente No coração No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu esse corpo E o Senhor projetou um corpo saudável Uma obra-prima de Tuas mãos Portanto, peço Mantenha-o saudável Ensine-me a ser diligente e sábio Para manter esse corpo saudável E dai-me forças para seguir em frente em Seu caminho Guia os meus dias, ó Deus Para que eu tenha uma saúde melhor Dê-me sabedoria para identificar Os maus caminhos que podem fazer mal ao meu corpo O Senhor é o Rei dos Reis Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico e curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus, das amarras da enfermidade Transforme toda dor em alegria Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos o meu corpo Para que o Senhor cure todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula do meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivicantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente Tranquila e um coração Apaixonado por Ti Para que pela certeza Da Tua presença Eu possa aprender A habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se-o a minha cabeça Com óleo Derrame o seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita O Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio E o Seu poder E eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Que com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas as Enfermidades Querido Senhor Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Alme E Espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar Os meus dias Eu abro As portas Mais profundas Do meu coração E convido O Espírito Santo Para habitar Em mim Esta noite E ofereço Ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrega ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam fazendo Me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem Deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos E que eu venha Hidratar melhor O meu corpo Que eu venha Me exercitar mais Que eu me mantenha Em um corpo saudável E nutrido Para usufruir De uma vida maravilhosa Louvando-te E agradecendo-te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abra os Teus ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio E também Também nos deu Dê os meus dias E eu descanso Querido Jesus Querido Jesus Transforme toda dor Cada músculo Em toda célula Eu quero que esteja Eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor É o autor Da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a tua misericórdia E alivio E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza Da tua presença Eu possa aprender A habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curada esta noite Irga-me Para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça Com óleo Derrame o seu óleo Sobre mim Para que o meu amanhã E o amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio E o Seu poder E eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Eu sei que Com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Alma e Espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar Os meus dias Eu abro As portas Mais profundas Do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar Em mim Esta noite E ofereço Ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrega ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos Que eu venha 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 Me exercitar Mais Que eu me Mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-te E agradecendo-te E que toda a minha vida Ocupações Ocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo em Tuas mãos Para que o Senhor Abra os Teus ouvidos A minha direção E ouça a minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio Eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos Ó Deus Entra em minha mente Meu coração No meu corpo No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor O Senhor nos dá a vida E também nos deu Esse corpo E o Senhor Projetou um corpo Saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo Saudável E dá-me Forças Para seguir Em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor É o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço Esta noite Conceda A cura Para o meu corpo Em nome Do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso Agora Sobre a Sua Poderosa Proteção E amor Sei que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço Em Seu abraço gentil Amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo O meu corpo E equilíbrio E equilíbrio E curando E curando Restaurando-me E eu venho E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivio E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente Tranquila e um coração Apaixonado por Ti Para que pela certeza Da Tua presença Eu possa aprender Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se-o a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor coloque Os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia A dar passos Corretos Em direções Corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder E glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional E física É ter fé em Ti E estou aqui E estou aqui esta noite Com toda a minha frente Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita O Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio O Seu poder E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas as Enfermidades Querido Senhor Entrego Entrego tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Entrego Entrego Mais entendimento Mais entendimento Mais entendimento Mais entendimento Mais discernimento Mais discernimento Para que eu possa cuidar bem deste corpo Para que eu venha consumir Melhores alimentos Melhores alimentos Sobre o Seu controle Sobre o Seu controle Sobre o Seu controle E que todos os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro o meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Nesta noite Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante Estou diante de Ti Que eu possa glorificar O Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio Em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente Meu coração No meu corpo E restaura-me Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos dá a vida E também nos deu esse corpo E o Senhor projetou Um corpo saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo saudável E dai-me forças Para seguir em frente Em Seu caminho Guie os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Deus Divino Médico e curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula no meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração, ó Deus Que o Senhor conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça de ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se-o a minha cabeça com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração esta noite Que o Senhor coloque os Teus anjos ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando o meu corpo Que estarão curando minhas dores Minhas feridas Eu oro Para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura está acontecendo Agora em meu corpo Portanto o meu corpo é o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem desse projeto Que o Senhor nos concedeu As Suas mãos estão me curando esta noite Está curando a minha mente O meu corpo Está me restaurando completamente Senhor Deus Tenho uma alegre expectativa Pela totalidade perfeita O Senhor está trazendo a manifestação de cura em meu corpo Pelo Seu intermédio Seu poder Eu serei curado esta noite Eu creio fielmente em Seu poder de cura E em Seu perfeito amor Eu descanso fielmente agora Na certeza do Seu poder de cura em minha vida Eu sei que com o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas são possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo seja curado agora De todas as enfermidades Querido Senhor Entrego tudo o que sou em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Tudo o meu corpo Há o meu Espírito em Suas mãos Para que o Senhor possa guiar os meus dias Eu abro as portas mais profundas Do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar em mim esta noite E ofereço ao Senhor a minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor os meus problemas do passado Do presente Do presente Do futuro E quaisquer coisas que estejam fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor desfaça agora E restaure completamente Que o Senhor Que o Senhor coloque em mim esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa cuidar bem deste corpo Para que eu venha consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados por Tuas mãos E que eu venha hidratar melhor o meu corpo Que eu venha me exercitar mais Que eu me mantenha em um corpo saudável e nutrido Para usufruir de uma vida maravilhosa Louvando-Te E agradecendo-Te E que toda a minha vida esteja Sobre o Seu controle E que todos os meus caminhos e aspectos da minha vida Estejam sendo guiados Pela Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego todas as minhas angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso, por favor, ó Deus Que durante esta noite O Senhor abre os Teus ouvidos A minha direção E ouça-me E ouça a minha oração Cure-me E livra-me de todas as dores Dessa enfermidade Transforme meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo, Senhor Nesta noite Eu quero sentir o Teu abraço amoroso Deus Abra as portas que preciso Abra as portas da cura Abra as portas das soluções em minha vida Senhor Deus Estou diante de Ti esta noite Necessitando da Sua mão poderosa Sua mão curadora em minha vida Transforme toda dor em alegria Toda mágoa em infelicidade Estabeleça em mim um sorriso Uma alegria constante, Senhor Para que eu possa glorificar o Seu nome o tempo todo Pois eu preciso de um bom ânimo Eu preciso de uma cura estabelecida em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso naquele que me fortalece Portanto, segura em minhas mãos, ó Deus Entre em minha mente, meu coração No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu esse corpo E o Senhor projetou um corpo saudável Uma obra-prima de Tuas mãos Portanto, peço Mantenha-o saudável Ensine-me a ser diligente e sábio Para manter esse corpo saudável E dai-me forças para seguir em frente em Seu caminho Guia os meus dias, ó Deus, para que eu tenha uma saúde melhor Dê-me sabedoria para identificar os maus caminhos Que podem fazer mal ao meu corpo O Senhor é o Senhor E eu peço esta noite E eu peço esta noite Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço Amar-nos da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure todas as feridas Cure o meu coração Cure o meu coração Restaure cada célula no meu corpo Entre agora, Deus, e coloque as Tuas mãos em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dê-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração, ó Deus Que o Senhor conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Erga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se ou a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã E o amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor coloque Os Teus anjos ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio Seu poder Eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Que com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego tudo Que sou Em Tuas mãos Tudo Que tenho Tudo Que estou Buscando Tudo Tudo Que posso Todo Meu corpo Alme Espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar Os meus dias Eu abro As portas Mais profundas Do meu coração E convido O Senhor O Espírito Santo Para habitar Em mim Esta noite E ofereço Ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem Deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos E que eu venha Que eu venha Hidratar melhor O meu corpo Que eu venha Me exercitar Mais Que eu me Mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-Te E agradecendo-Te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu Controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam Sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu Poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em Fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado Divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus Ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro o meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio Em Ti Pois tudo posso Naquele Que me fortalece Portanto Segura Em minhas mãos Oh Deus Oh Deus Entre em minha mente No coração No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor O Senhor nos dá Para seguir em frente Para seguir em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Oh Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Nas amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula do meu corpo Entre agora Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu coração Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração, ó Deus Que o Senhor conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça de ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura esta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça com óleo Derrame o Senhor Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração esta noite Que o Senhor coloque os Teus anjos ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando Que estarão restaurando o meu corpo Que estarão curando minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor me incentive ao longo do dia A dar passos corretos em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio e tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Portanto O meu corpo é o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor nos concedeu As Suas mãos estão me curando esta noite Está curando a minha mente Está curando a minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre expectativa Pela totalidade perfeita O Senhor está trazendo A manifestação de cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio Seu poder Eu serei curado esta noite Eu creio Eu creio fielmente Em Seu poder de cura E em Seu perfeito amor Eu descanso Fielmente agora Na certeza Do Seu poder de cura Em minha vida Eu sei que Com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas as enfermidades Querido Senhor Entrego tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Ao meu espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar os meus dias Eu abro As portas mais profundas Do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar em mim Esta noite E ofereço ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor Entrego ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou à minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos Que eu venha Que eu venha A hidratar melhor O meu corpo Que eu venha A me exercitar Mais Que eu me mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-Te E agradecendo-Te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado Divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus Ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir o Teu abraço amoroso Deus Abra as portas que preciso Abra as portas Abra as portas Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura Em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente Meu coração No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu Esse corpo E o Senhor Projetou Um corpo saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o Saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo Saudável E dai-me Forças Para seguir Em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula do meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Oh misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja Em meu coração Pois o Senhor é o autor Da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Oh Deus Que o Senhor conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Erga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo Cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio E o Seu poder E eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Seu poder E Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Que com o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou Buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Ao meu espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar Os meus dias Eu abro Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou à minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem Deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos E que eu venha Hidratar melhor O meu corpo Que eu venha Me exercitar mais Que eu me mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-Te E agradecendo-Te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu Controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pela Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Entrego tudo em Tuas mãos Esta noite Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante de Ti Estou diante de Ti Eu posso glorificar o Seu nome Cura-me Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor Para seguir em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor É o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço Esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e a mão Sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amargas da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula No meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me Completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes Vivicantes Fluam em cada célula Do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja Em meu coração Pois o Senhor é o autor Da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza Da Tua presença Eu possa aprender A habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se-o a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo Sobre mim Para que o meu amanhã E o amanheça curado Envigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio Seu poder Eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei que Com o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego tudo O que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou Buscando Tudo o que posso Tudo o meu corpo Algo ao meu espírito Temos do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que o Senhor Para que eu possa Para que eu possa cuidar Louvando-te Louvando-te E agradecendo-te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo Guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado Divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo O Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura Em minhas mãos Ó Deus Entra em minha mente Meu coração No meu corpo E restaura-me Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos dá a vida E também nos deu Esse corpo E o Senhor projetou Um corpo saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo saudável E dai-me forças Para seguir em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médiuns Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula do meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me a inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostra-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração, ó Deus Que o Senhor conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça de ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja, Senhor, a minha cabeça com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração esta noite Que o Senhor coloque os Teus anjos ao meu redor Anjos que curam Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando o meu corpo Que estarão curando minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor me incentive ao longo do dia A dar passos corretos em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio e tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio no Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso de milagres E que cura E que a cura está acontecendo agora em meu corpo Portanto, meu corpo é o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem desse projeto Que o Senhor nos concedeu As Suas mãos estão me curando esta noite Está curando a minha mente O meu corpo Está me restaurando completamente Senhor Deus Tenho uma alegre expectativa Pela totalidade perfeita O Senhor está trazendo A manifestação de cura em meu corpo Pelo Seu intermédio O Seu poder E eu serei curado esta noite Eu creio fielmente em Seu poder de cura E em Seu perfeito amor Eu descanso fielmente agora Na certeza do Seu poder de cura Em minha vida Eu sei que com o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas são possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo seja curado agora De todas as enfermidades Querido Senhor Entrego tudo o que sou em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo A alma e Espírito em Suas mãos Para que o Senhor possa guiar os meus dias Eu abro As portas mais profundas do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar em mim esta noite E ofereço ao Senhor a minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor os meus problemas do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas que estejam fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor desfaça agora E restaure completamente Que o Senhor coloque em mim esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa cuidar bem deste corpo Para que eu venha consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados por Tuas mãos E que eu venha hidratar melhor o meu corpo Que eu venha me exercitar mais Que eu me mantenha em um corpo saudável e nutrido Para usufruir de uma vida maravilhosa Louvando-te E agradecendo-te E que toda a minha vida esteja Sobre o Seu controle E que todos os meus caminhos e aspectos da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego todas as minhas angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abra os Teus ouvidos Na minha direção E ouça a minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda contigo Senhor Nesta noite eu quero sentir o Teu abraço amoroso Deus Abra as portas que preciso Abra as portas da cura Abra as portas das soluções em minha vida Senhor Deus Estou diante de Ti esta noite Necessitando da Sua mão poderosa Sua mão curadora em minha vida Transforme toda dor em alegria Toda mágoa e infelicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria constante Senhor Para que eu possa glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso de um bom ânimo Eu preciso de uma cura estabelecida em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente Meu coração O meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu esse corpo E o Senhor projetou um corpo saudável Uma obra-prima de Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me a ser diligente e sábio Para manter esse corpo saudável E dai-me forças Para seguir em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal ao meu corpo O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa proteção e amor Sei que a cura está acontecendo agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico e curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia em mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula No meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dê-me a inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes Vivicantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostra-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores E alivia as minhas ansiedades As minhas angústias As minhas angústias Esta noite E alivia as minhas dores Uma noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda-me para eu receber Suas bênçãos de suas bênçãos de cura E que através desta oração Eu seja restaurado Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça com óleo Derrame o Seu óleo sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando o meu corpo Que estarão curando minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Pelo Seu intermédio Todas as coisas Todas as coisas são possíveis E no nome de Jesus Que meu corpo Que meu corpo Posse guia o posse guia E que eu possa guiar os meus dias E quaisquer coisas A bem deste corpo Para que eu venha consumir melhores alimentos Mais saudáveis Mais saudáveis Alimentos criados por Tuas mãos E que eu venha E que eu venha hidratar melhor Estejam sendo guiados Pela Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego todas as minhas angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus ouvidos Na minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo O Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio Em Ti Pois tudo posso Naquele Que me fortalece Portanto Segura Em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente No meu coração No meu corpo E restaure-me Cura-me Esta noite Enquanto dormo O Senhor Nos dá a vida E também Nos deu Esse corpo E o Senhor Projetou Um corpo Saudável Uma obra Prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o Saudável Ensine-me A ser Diligente E sábio Para manter Esse corpo Saudável E dai-me Forças Para seguir Em frente Em Seu caminho Guie os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer Mal ao meu corpo O Senhor É o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço Esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso Agora Sobre a Sua Poderosa Proteção E amor Sei que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor E Salvador Meu Senhor Amigo E Fiel Quero descansar Em Seu colo Agora Em Seu abraço Gentil Querido Jesus Divino Médico E curador Dos enfermos Dirijo-me A Ti Esta noite E peço Tenha misericórdia De mim E cure As minhas dores Esta noite Liberte-me Ó Deus Das amarras Da enfermidade Transforme Toda dor Em alegria E conforto E eu entrego Em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor Cure todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula No meu corpo Entre agora Deus E coloque As Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me Completamente Entre na minha mente E equilibre E equilibre as minhas emoções Restaurando-me 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 Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza Da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através da estouração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se Ó a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo Sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Envigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando Meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio E o Seu poder Eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Eu sei Que com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou Buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Alme e Espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar os meus dias Eu abro As portas mais profundas Do meu coração E convido o Senhor O Espírito Santo Para habitar em mim Esta noite E ofereço ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam fazendo Me mal Ou ao meu corpo Ou à minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa cuidar Bem deste corpo Para que eu venha Consumir melhores alimentos Mais saudáveis Alimentos criados Por Tuas mãos E que eu venha Que eu venha Que eu venha Que eu venha Me exercitar Mais Que eu me mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-Te E agradecendo-Te E que toda Toda a minha vida Esteja Sobre o Seu Controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pelas Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu cuidado Divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abra os Teus ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo O Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante Que eu possa glorificar O Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos Oh Deus Entre em minha mente Meu coração No meu corpo E restaure-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu Esse corpo E o Senhor projetou Um corpo saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo Saudável E dai-me Forças Para seguir Em frente Em Seu caminho Guia os meus dias Oh Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer Mal ao meu corpo O Senhor É o Rei dos Reis Médico dos Médiuns Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa proteção E amor Sei que a cura está acontecendo agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço gentil Querido Jesus Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amargas da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula no meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me a inteligência emocional Que a Sua mão curadora venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes vivificantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja em meu coração Pois o Senhor é o autor da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas agústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda A mim esta noite Uma noite tranquila Com o corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me Para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através da estouração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo Sobre mim Para que o meu amanhã E o amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia A dar passos Corretos Em direções Corretas E andar Em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio O Seu poder E eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Eu sei Com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas De todas De todas As enfermidades Querido Senhor O Espírito Santo Para habitar Para habitar em mim Esta noite E ofereço Eu ofereço ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente A minha mente O meu corpo Entrega ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou a minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Cuidar bem Deste corpo Para que eu venha Consumir melhores Alimentos Mais saudáveis Alimentos Criados Por Tuas mãos E que eu venha Hidratar melhor O meu corpo Que eu venha Me exercitar mais Que eu me mantenha Em um corpo Saudável E nutrido Para usufruir De uma vida Maravilhosa Louvando-te E agradecendo-te E que toda Minha vida Esteja Sobre o Seu controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam Sendo guiados Pela Tuas mãos E pelo Teu poder Senhor Deus Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A Tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em Tuas mãos Para que o Senhor Transforme-nos Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao Seu Cuidado Divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os Teus Ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro o meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo Senhor Nesta noite Eu quero sentir O Teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante De Ti Esta noite Necessitando Da Sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o Seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio E eu confio em Ti Pois tudo posso Naquele que me fortalece Portanto Segura em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente Meu coração No meu corpo E restaura-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor nos dá a vida E também nos deu esse corpo E o Senhor projetou Um corpo saudável Uma obra-prima De Tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo saudável E dá-me forças Para seguir em frente Em Seu caminho Guie os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer mal Ao meu corpo O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a Sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em Seu colo agora Em Seu abraço Em Seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite Eu peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores E cure as minhas dores Esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula No meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes Vivificantes Fluam em cada célula Do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja Em meu coração Pois o Senhor é o autor Da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Tua presença Eu possa aprender a habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Erga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto dormo Unja-se a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu olho Sobre mim Para que o meu amanhã Eu amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor coloque Os Teus anjos ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos Ao amanhecer Quando eu acordar Te louvarei Pois eu creio E tenho fé Que amanhecerei Restaurado Com mais vigor Mais energia Pois eu creio No Teu poder e glória Querido Deus Sei que o primeiro passo Em toda cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu As Suas mãos Estão me curando Esta noite Está curando A minha mente O meu corpo Está me restaurando Completamente Senhor Deus Tenho uma alegre Expectativa Pela totalidade Perfeita Que o Senhor Está trazendo A manifestação De cura Em meu corpo Pelo Seu intermédio O Seu poder Eu serei curado Esta noite Eu creio Fielmente Em Seu poder De cura E em Seu Perfeito amor Eu descanso Fielmente Agora Na certeza Do Seu poder De cura Em minha vida Eu sei Que com o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas São possíveis E no nome De Jesus Que meu corpo Seja curado Agora De todas As enfermidades Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Em Tuas mãos Tudo o que tenho Tudo o que estou Buscando Tudo o que posso Todo o meu corpo Alma e Espírito Em Suas mãos Para que o Senhor Possa guiar Os meus dias Eu abro As portas Mais profundas Do meu coração E convido O Senhor O Espírito Santo Para habitar Em mim Esta noite E ofereço Ao Senhor A minha vida O meu coração A minha mente O meu corpo Entrego ao Senhor Os meus problemas Do passado Do presente Do futuro E quaisquer coisas Que estejam Fazendo-me mal Ou ao meu corpo Ou à minha vida Que o Senhor Desfaça agora E restaure E restaure Completamente Que o Senhor Coloque em mim Esta noite Mais entendimento Mais discernimento Para que eu possa Para que eu possa cuidar Bem deste corpo Louvando-te Louvando-te E agradecendo-te E que toda Minha vida Esteja Sobre o seu controle E que todos Os meus caminhos E aspectos Da minha vida Estejam sendo guiados Pelas tuas mãos E pelo teu poder Senhor Deus Eu entrego Todas as minhas Angústias A tuas mãos Minhas preocupações Dúvidas Medos do passado Ansiedades Entrego tudo Em tuas mãos Para que o Senhor Transforme-os Em fé Amor Certeza Paz E direcionamentos Correto E eu coloco Toda a minha vida Ao seu cuidado divino E penso Por favor Ó Deus Que durante esta noite O Senhor Abre os teus ouvidos A minha direção E ouça A minha oração Cure-me E livra-me De todas as dores Dessa enfermidade Transforme o meu corpo E faça-o ser saudável Eu abro meu coração Para ter uma comunhão Mais profunda Contigo O Senhor Nesta noite Eu quero sentir O teu abraço Amoroso Deus Abra as portas Que preciso Abra as portas Da cura Abra as portas Das soluções Em minha vida Senhor Deus Estou diante de ti Esta noite Necessitando Da sua mão poderosa Sua mão curadora Em minha vida Transforme toda dor Em alegria Toda mágoa Em felicidade Estabeleça em mim Um sorriso Uma alegria Constante Senhor Para que eu possa Glorificar o seu nome O tempo todo Pois eu preciso De um bom ânimo Eu preciso De uma cura Estabelecida Em minha vida E eu confio Em ti Pois tudo posso Naquele Que me fortalece Portanto Segura Em minhas mãos Ó Deus Entre em minha mente Meu coração No meu corpo E restaura-me Cura-me esta noite Enquanto dormo O Senhor O Senhor nos dá A vida E também Nos deu Esse corpo E o Senhor Projetou Um corpo Saudável Uma obra Prima De tuas mãos Portanto Peço Mantenha-o Saudável Ensine-me A ser diligente E sábio Para manter Esse corpo Saudável E dai-me Forças Para seguir Em frente Em seu caminho Guia os meus dias Ó Deus Para que eu tenha Uma saúde melhor Dê-me sabedoria Para identificar Os maus caminhos Que podem fazer Mal ao meu corpo O Senhor O Senhor é o Rei dos Reis Médico dos Médicos Senhor dos Senhores E eu peço esta noite Conceda a cura Para o meu corpo Em nome do Seu Filho Jesus Cristo E eu descanso agora Sobre a sua poderosa Proteção e amor Sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor amigo e fiel Quero descansar em seu colo agora Em seu abraço gentil Querido Jesus Divino Médico E curador dos enfermos Dirijo-me a Ti esta noite E peço Tenha misericórdia de mim E cure as minhas dores esta noite Liberte-me, ó Deus Das amarras da enfermidade Transforme toda dor Em alegria e conforto E eu entrego em Tuas mãos O meu corpo Para que o Senhor cure Todas as feridas Cure o meu coração Restaure cada célula do meu corpo Entre agora, Deus E coloque as Tuas mãos Em cada órgão Cada célula Cada nervo Cada músculo E restaure-me completamente Entre na minha mente E equilibre as minhas emoções, ó Deus Restaure o meu emocional Dei-me inteligência emocional Que a Sua mão curadora Venha sobre mim esta noite Que os Seus poderes Vivecantes Fluam em cada célula do meu corpo E nas profundezas da minha alma E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando E curando Restaurando-me Integralmente Dando-me renovação física Esta noite Ó misericordioso Ó misericordioso Jesus O Senhor é o meu Deus A minha alegria E eu quero que esteja Em meu coração Pois o Senhor é o autor Da minha esperança E eu venho esta noite Em busca de uma cura física Enquanto estou dormindo Mostre-me a Tua misericórdia E alivia as minhas dores As minhas ansiedades As minhas angústias Conceda-me uma mente tranquila E um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza Da Tua presença Eu possa aprender A habitar em Ti E viver por meio de Ti E por meio desta oração Ó Deus Que o Senhor Conceda a mim esta noite Uma noite tranquila Um corpo restaurado E curado Me conceda a graça De ser curado esta noite Irga-me para eu receber Suas bênçãos de cura Nesta noite E que através desta oração Eu seja restaurado Enquanto durmo Unja-se a minha cabeça Com óleo Derrame o Seu óleo Sobre mim Para que o meu amanhã E o amanheça curado Revigorado Renovado Que através desta oração Esta noite Que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Anjos que curam Anjos como médicos Que estarão restaurando O meu corpo Que estarão curando Minhas dores Minhas feridas Eu oro Para que o Senhor Me incentive ao longo do dia A dar passos corretos Em direções corretas E andar em bons caminhos E andar em bons caminhos Cura espiritual Emocional e física É ter fé em Ti E estou aqui esta noite Com toda a minha fé em Ti Acreditando e crendo Que o Senhor É o Deus Todo-Poderoso De milagres E que cura E que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Portanto O meu corpo É o Teu projeto E a partir de hoje Prometo Cuidar bem Desse projeto Que o Senhor Nos concedeu É o Teu projeto 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 É o Teu Barn Amém. 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 Amém.